Você já conferiu o saldo do seu banco hoje? O mundo está noticiando que na última madrugada houve um grande apagão cibernético global que afetou aeroportos, sistemas bancários. No Brasil, pessoas estão tendo dificuldade com PIX, cartão de crédito, acessar o saldo, fazer transações por banco online, fazer check-in em aeroporto. Comente aqui se você teve alguma dessas dificuldades. Isso precisa nos fazer meditar sobre dois assuntos. Primeiro, a volta de Cristo está muito perto, nós precisamos vigiar. E orar, compartilhe isso. Em segundo lugar, se você é pai, líder de família, pare para pensar se você depende de PIX, sistema bancário, internet, para dar comida, água, o básico para suas famílias. Vocês não são livres de verdade. Vocês precisam se atentar para a soberania do lar, para fornecer o básico para seus filhos sem depender do sistema logístico das cidades grandes e etc. Legenda Adriana Zanotto